Oi pessoal, Fabiana Câmara do Orquidário Dona Vanda. Hoje a gente vai mostrar para vocês eu fechando uma caixa e vou fixar a planta na caixa para vocês verem como essa planta chega aí na casa de vocês. Pessoal, a caixa, o que a gente faz? É o tamanho da planta. Então, a hora da montagem, a gente tem todo o cuidado de mandar a caixa aí para vocês bem lacradinha. Então, eu vou fazer assim. Eu vou mostrar aqui para vocês a gente fechando essa caixa. É uma caixa envelope. Com esse calor, pessoal, o que a gente está fazendo? A gente fura a lateral da caixa nos cantos para a planta respirar. A planta, pessoal, está separada, né? O nome do cliente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai encaixar ela aqui dentro da caixa com todo o cuidado para não quebrar a raiz. Como ela está com flor, a gente dobra o gancho que o próprio gancho vai servir para sustentar ela dentro da caixa. Eu vou ajustando aqui até eu conseguir encaixar ela aqui dentro e as raízes também. Quando a gente prepara essa planta para enviar, pessoal, o que a gente faz? Ela fica um dia sem receber rega para as raízes não ficarem úmidas dentro da caixa para não ter perigo. Mas ela é bem resistente, tá? Aqui a gente vai furar a lateral para fixar o lacre. Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL